Ai que lindo, pequenino, que fofo, bebê, pequenino Cadê a gente que eles vão, será? Matou Oi minha princesa, tudo bem com você? Tietchan, tá com saudade Deixa eu te falar, eu vou te mandar uma foto do seu novo priminho, tá bom? Que no caso é seu irmão, né? É seu irmão primo, não sei como é que eu posso falar isso Mas ele é filho do papai Led e da irmã Medusa Que? Olha que linda Filho do papai Led? Pudim Não, o meu pai Led A titia mandou a foto, o filhinho do titiolete e titiã Medusa? Não Não, não, eu vou fazer barrar Mandou, mandou, fazer barrar Mandou? Não, papai tá louco Ele parece muito a Pudim, parece muito ela, ela vai gostar muito Oi minha filha Nós temos que falar bem sério, viu pai? Bem sério? Como assim? Não acredito que tu fez isso e nem me falou E você, o irmão bala? Hum, conta Pessoalmente nós conversa Você mete o louco, né? Não, pessoalmente nós conversa Eu não fiz nada, eu não fiz nada Tô bem decepcionado Tá bom, pessoalmente nós conversa Eu tava com você e a Medusa, depois nós conversa Você tá acreditando em quem agora? Hã? Em quem que você tá acreditando? Depois nós conversa Em quem você tá acreditando? Eu vou te mandar foto, daí tu me diz Então tá, então, tô esperando a foto Tchau, beijo Tá, beijo Eu tenho uma conversinha bem séria, bem pessoalmente, bem séria Sim, princesa, filha do papai Lodge com a irmãzinha Medusa Vai subir lá pro papai Lodge? Não sei, tô seguindo eles Como que eu encaminho? Como que eu encaminho? Nossa, gente, esse WhatsApp aqui do Cidade Alta é tudo, né? Salva a Lodge, por favor, vida Pode deixar Vou salvar sim Onde é que tá mamãe? É meu irmão, quiser, posso apresentar ele, você Quem, quem? Que tá falando isso? A titia Pepe fala, não conhece mó bala Muito saciada a ele Não, dá sim, dá sim Ai, vou dormir do quarto do papai É, vai ter alguma coisa? Não sei, mano É que o Toquinha, o Toquinha deu um bigode com ele lá, parece que Ainda a gente vai deixar ele aqui na favela Só que ele não tá querendo descer do carro Oh, meu Deus Ai, Toquinha Bora, Toquinha O que vocês querem que eu fale no drama? Vocês querem que eu fale no drama? Gente, bora bater as duas mil reações, vamos? Tchau, Toquinha Você tá muito feio com esse cabelo, viu? Qual cabelo? Polícia mesmo Você, tchau, Wesley Bora, gente, vamos bater as duas mil reações? Antes de uma hora de live? Não, eu tô bem brabo, mano E a Pepe tá doida, é? Vixe, a Pepe endoidou, filho Doidou? Ela tá doida Não entendi isso dela, não, pera aí Que eu vou ter que mandar um áudio aqui pro Pepe Como assim? Mamãe, eu tô muito bada Muito, muito Ele tá no celular, mano Mano, já na cena, mano Caralho, Ledzinho Cadê, cadê? Ele capotou aqui, cara Tá atrás, ele falou, cara Tá na direita ali, mano E tu tá de bigano? Não, não Ah, você não vai não, né? Não, vou apresentar assim, eu vou avala Uma gente boa Pior que eu não sei Pelo que eu fiquei sabendo, na real Pra onde vocês querem ir, criança? Aconteceu com trocas de surto Forrou, forrou Forrou, forrou Eu vou ali que eu tenho que pedir um conselho pras crianças, pera aí Vai lá Pra onde vocês querem ir, criançada? Quer ir pra Evoada, fã Eu quero o Heloporto ir embora Meu Deus Nossa Nossa, vai abandonar o Ledzinho, então? Ele não lembra a fila Nossa Vocês querem parar em algum lugar pra conversar mais sobre isso? Sim A gente quer parar o Heloporto que a gente está lá em bola Boa, Valentina Mas antes de tudo E por dia, me dá um conselho, tipo Muito fácil Conselho Conselho Desse tempo Ela fica calma Mais tarde, tu Fala sério com ela Sem E dá um carinho Ela, dá um carinho E o que você fez? Fala a verdade Foi gosto com ela? Vou te explicar o que eu fiz, velho Eu cheguei lá e me deu um arroto, tá ligado? Só isso Deu um arroto Um arroto Só que ela me deu um soco, tá ligado? Não, não Você deu um arroto na cara dela, né? Na cara dela Aí ela me deu um soco Na cara dela Aí eu fui e revidei, entendeu? Não pode bater em mulher, tá louco? Sim, é porque eu me exaltei Eu me exaltei, entendeu? Eu me exaltei Eu confesso que eu errei nisso tudo Eu me errei, tá ligado? Eu não tô falando que eu tô certo Eu tô falando que eu tô errado Aí, pô Eu pedi desculpa pra ela, tá ligado? Lá, tentei resolver Mas não deu certo, tá ligado? Olha Pelo que eu Pouco que eu conheci a tia Daga Você bateu nela Caramba, se nenhum homem bater nela Você era louco? Ah, então E eu não sei como ajudar Perante essa situação, viu? E agora? Forrou Deu bigode Deu muito bigode Espera um tempo Deixa Ou manda um textão, viu? Vai ter que ir e fazer um textão Vai ter militar Nossa Meu Deus Olha o bala Não, não, não Eu vou lá escrever um texto, então Eu vou pensar Oi, Wesley Tem que ir e ir Você vai acreditar na PP? É sério isso? Vai acreditar na PP? Não vai acreditar no seu pai? Você não tem tempo nem pra uma fila E agora tem o filho pintinho Mas calma lá Calma lá Calma lá Eu trabalhei o dia todo Como que eu vou adotar um pintinho? Você trabalha todos os dias e quer adotar um pintinho? Ih, como que eu Você não tá nem vendo sua fila Vai ver o pintinho? Então Então E como que eu adotei o pintinho? Vamos entrar numa lógica aqui Ó Não sei Vocês tão jogando a culpa tudo em cima de mim Não E tem gente mentindo E tem gente mentindo Mano Eu te mandei tudo E eu não vou nem falar quem tá mentindo Albara A gente não trabalhou o dia todo hoje? Conta tudo O mano tá vindo com o cara umas fotos É o que? Eu te mandei tudo, mano A gente não trabalhou o dia todo hoje? Vê o que você acha Ah Deixa eu ver Pera Deixa eu averiguar Nossa Que do mundo Tem brinca Ela quer um pintinho pra cuidar Ah A mana medusa Tá com o cabelo igual o do senhor Por quê? Ah Vocês tão falando do pintinho Que o Ledzinho começou a criar? Que ele criou Ah É verdade Se tola que se tola Vocês falaram, né? Fiquei sabendo Se vocês comentaram Qual o seu número? 179923 Mais malandro dessa cidade aí, ó O assombroso Toma Tá assombrando hoje, hein, ô Vavá Tá assombrando hoje O cabelo, tudo Gostou? E aí, papai? Gostou? Na verdade ou mentira? Filha, eu trabalho o dia todo hoje Abaixa Olha os meus olhos Olha os olhos Tô olhando nos seus olhos Eu trabalho o dia todo Vou olhar os olhos Não Ah, ó É bom Ui, bota os óculos De novo Entendeu? Por isso que eu uso óculos Nossa Caiu aqui meu celular Cadê? Não vi Cadê? Deixa eu procurar meu celular aqui O que é isso? Ô, que bunda moça Gente Foi o quê? Não tá achando, Led? Alguém ajuda ele Alguém ajuda Ajuda, mano Ajuda, mano Calma, calma, Led Calma Nossa, parece que eu achei Parece que eu achei Não, você não achou Você não achou Você não achou Não, não achou Achou, achei E aí, papai? Nossa, Ledzinho Isso, agora, mano Manchando a cena Dodd Virou pai de novo Que da hora Ô, sabia que eu sou avô? Eu contei pra vocês Você é vovô? Aham E tem um filho Ah, o chocolate é verdade Aham O Nescau Tem o Nescau O Hollywood E a bigarra E ele foi o pequenininho Igual a gente Não, eles já apareceram com o 18 Mas você tem a cidade Muito velho Você vê, né? Como é que funcionam as coisas O Nescau apareceu com o 18 A mãe dele viajou com ele Pra outra cidade Pra ter ele Eu acho que isso é golpe Aí o outro Eu adotei com o 18 Também O Hollywood E a bigarra Também Bigarra É meus três filhos Ai, que fofo Três filhos Chamei eles pra nós ver Pera, só deixa eu pegar a minha mala Porque eu vou embora Porque eu vou embora Por que você vai embora? Ela vai estar quase igual Dois E você vai embora, Pudim Ledzinho, o que você tá fazendo? Ledzinho, nada deção pra sua filha Ela tá falando que vai embora Nossa, ela não sai do celular, mano É, tio Isso aí, pô É uma sem graça Você fica me forjando, caralho Forjando o quê? Você vai começar com essas graças? Ó, ó Gente, eu tô Olha o que ele fala Tu viu gente Ela tá toda teimosa Ela não vai Ela não vai pra escola dois dias já Eu vou lá na Tá toda teimosa Eu vou lá sentar no bico Dois dias não foi pra escola Dois dias não foi pra escola Como é que foi a escola hoje? Ela não foi 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 pra escola Ela tá toda teimosa Ela Nossa, Valentina Você tá comendo bastante Você vai ter que ficar de castigo, Pudim Você tá muito teimosa Ficar retrucando as coisas Ficar falando palavrão Como que a gente vai resolver isso daqui? Dando atenção A gente tem que conversar A gente tem que conversar Não, era o budinho Como? Se você só trabalha Não, era o budinho Era pra ser o budinho Só que é pra outras coisas ficarem bem Desculpa E eu não sei nem o que está acontecendo Você só some O que que tá pegando? Porque Não pode Só a briga das crianças Criançada, para a briga Para a briga, criançada Vem cá, é o irmão É o malandragem É o irmão Sem brigar malandragem Sem brigar malandragem Sem brigar Crianças, parem Calma, calma, calma galera Calma Criançada, é a criança É a linha de criar É a linha de criar Calma, calma, calma Ó, se brigar vai ficar de castigar as duas É isso mesmo Então, senta aqui A gente vai conversar sério Calma, calma Calma, pudinho Não, senta aqui Preciso deitar Olhar para as nuvens Então, vamos lá Deixa eu te explicar a situação Mas e, pode falar com essa voz aí É É situação séria, irmão Ah, pra você falar com voz de GF? GF? Que GF, cara O que que é GF? Galena, se sai? Sim Aí O seu pai gosta de fazer muito com a sua irmã Ah, que é isso? Não dá pra conversar sério, não dá Como você acha que você tá tendo irmãozinho, hein? O único talento que eu tenho certo é o Albala Ele não faz nada de errado Tá bom, você não quer escutar, né? Você não quer escutar O cara pega a irmã da vida Criança, curta seu pai, curta O que que aconteceu, família? É o seguinte, meu Deus do céu Você é curta Vou ficar louco Gente, hoje tá tudo louco Mandei um textão pra Draguinha Passou de mil caractares Não vou mandar, não vou mandar Vamos de cá Vamos de cá Vou ficar maluco Vamos dar a Bíblia pra Draguinha Olha o cara, manchão na cena, Albala Ela não pode ir nesse carro, ela não pode Cês não fica quieto, mano Tá com raivinha? Cê tá bravinho? Não tô com raivinha, eu só quero falar Então fala, cê fala com a boca Ninguém, ninguém deixa eu falar Fala com a boca não com os ouvidos, caralho Já fico louco E daí que cê fica louco? Cê fala com a boca não com os ouvidos, vai? Cê também não fala nada, Albala Cê fala o quê? Ela que cê tá fazendo merda Você que tá fazendo merda aí, deixando erra Fazendo merda, a gente trabalha o dia todo hoje Você fica no celular, não conversa com ela Fica em GRFzinho o tempo todo, tio Pelo amor de Deus Tem que ter tempo pra tua filha também Assume seu papel de pai, caralho Eu vou quitar, eu tô vançando Ah, pelo amor de Deus, tio Olha esse cara, olha esse cara Se não deixou eu falar Deixa ele falar, tadinho Ah, vai a merda, Ledzinho Vai tomar no cu Sai Eles não vão deixar, eles não vão deixar Eu conheço as peças Vai, tio, assume o papel de pai, tio Já acabou, já acabou Já acabou Assume seu papel de pai, caralho Vai, vai, vai Se desculpa que é sua filha, coitado Vai, tio Você tem três pra cuidar, tadinho Cuido dos três muito bem, dou atenção pra todos Olha aí, ó, como ela tá triste É, se vocês deixarem eu falar Talvez possa mudar a situação Você de um, de um, não consegue cuidar, velho Meu Deus do céu Ledzinho, sai daí, vai Valeu, Draguinho Vai lá, Mudinho Você que ficou o dia inteiro com ela Vai lá consertar essa situação Fica quieto, Ninjinha Vai, Mudinho Vai, Mudinho Vai, assume seu B.O. Tá Galera, deixa o Ledzinho falar Parou O papel é o seguinte É... Você sabe da ira, né? Sim Que é o lobo mau, pá As coisas não estão muito bem Ah, você tá falando de ira, mano Ah, você pode ver isso pra ela, velho Acho que a filha quer saber de ira, velho Assume pra ela que você tava com a mina, tio Já era, mas... Não dá, tio Ficou o dia inteiro com a mina Não dá pra conversar, não dá Fala, Nerdzinho Assume seu papel de pai Vocês não deixaram ela falar? Vocês não deixaram ela falar? Seja verdadeiro com a sua filha Pede isso pra tua filha Que não deu atenção pra ela Seja verdadeiro com ela Chama a Medusa aqui E vê se eu fiquei o dia inteiro com ela Se eu... Olha 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 Então eu vou chamar a Medusa aqui E vamos ver se eu fiquei o dia inteiro com ela Ah, chama a Medusa, tio Óbvio que ela vai te defender, cara É, óbvio Que me defender, cara Olha a tua filha aí, toda triste A Medusa não passa daquele portão Mano, você pega a irmã da sua filha Já pode pensar nisso? Meu Deus, cara Que resposta Que isso, cara? Ué Mas ela sabe É de sangue, cara Você sabe com a tua filha, ô, Nerdinho Ai, bicho burro Chega aí, filha Não, não, não Chega aí Chega aí Não, entrar no caramba Não, não dá pra conversar Não dá pra conversar Você sabe que nós vai te achar em qualquer lugar Não dá pra conversar Rapaziada, passa o zíper na boca Pode achar, pode achar Passa o zíper, passa o zíper Passa o zíper na boca, ó Passei o zíper e joguei a chave fora Bora, Nerdzinho Passamos o zíper e jogamos a chave fora Fica aí fora do zíper, cara O que foi, Pudim? Pudim, calma, Pudim Calma, Pudim Não, não, não Fica assim, não fica assim É que o seu pai É que o seu pai Ele tá do direito de você Mudinho, mudinho Fica com ela, mudinho Você já Como é que foi seu dia Hoje, ô Você tá naquele seu pai e conversar, irmão Você tá naquele seu pai e conversa Eu vi lá que você estava lá Vai, Lizinho Vai, Valentina Vocês estão arrastando a coisa Vai, Lizinho Desce nesse carro, tio Relaxa, minha filha Eles estão arrastando Então, vamos lá Onde a gente parou? Ila Então As coisas não estão muito bem na cidade, sabe, vida? Não Só sei que nós estamos em perigo Oi? Só sei que nós estamos em perigo Então E, tipo, a gente tá fazendo de tudo Pra deixar as coisas bem, sabe? E eu não quero que nenhum mal aconteça com você Então, tipo, eu tô trabalhando Para que as coisas fiquem bem Por que querem fazer mal com a gente? Eles são dois A minha filha Eu não sei o que esses caras querem não Por que nós não pode ser que nem estava antes? Calma aí, que o Albara tá me ligando Oi, Albara Mano, olha o que vocês estão falando pra criança, cuzão Olha o que vocês estão falando pra criança Vamos bater... Mano, se a gente bater 3 mil reações Eu madrugo com vocês hoje, beleza? 3 mil reações Galera, bora? Oi Todo mundo reagindo aí Vamos, vamos, vamos Eu madrugo com vocês hoje Eu madrugo com vocês hoje Tô falando Todo mundo clica aí no coraçãozinho No joinha Bora Vamos ver como que vai ser essa conversa, viu? O que vocês acham que a Pudim faz, chat? O que que a Pudim faz? Nem uma ideia Eu faço drama Nossa, o Albara me estressa Mano, o que você tá fazendo, ninja? O que você tá fazendo, cara? Bate no carro aqui, ninja Bate no carro aqui, ninja Falta só 700 em ações, gente Só 700 em ações Bora Calma, ele tá abastecendo Bate no carro, ninja Ô, Pudim Ai Ninja O que? Cara, ele tá abastecendo, mudinho Tá abastecendo, calma, mudinho Tá, fechou, fechou Só 700 em ações, gente Vamos Tá complicado hoje Obrigado, Douglas Pelas estrelinhas, seu lindo Tá abastecendo, já tô botando ainda Obrigada, Daniele Grazi Carlinhos Ana Beatriz Bianca Obrigada, gente Amo vocês Fazer drama? Tá, fazer um drama Então, bem manhosa Muito drama, tá Tadinho do ladzinho, né? Obrigada, Flavinha Pelas estrelinhas, meu amor Obrigada, Jonathan Marinho Pelas estrelinhas, meu amor Todos os meninos aqui fazem live Ó, gente Mais 150 reações A gente bate 2400 Marazinho, entra no carro Vocês vão deixar eu conversar com ela Ou nada Mudinho, daí já dá, cara Dá não, dá não Já tentei Já tentei É sério Vai dar merda Dá merda, mudinho Ah, mano Então Pera Eu vou ficar aqui Parado Deixa eu mecanico, cara Coloca o volante todo Pra... Pra... Amo vocês mais Obrigado Tá inerido Pro outro lado Pro outro lado, mudinho Esse carro explodiu, mano Pronto Agora dá, agora dá Sai daqui, ninja Não dá Vou buscar o aplágio, ninja Nossa, tio E agora? O fio piorou pra ele Então, filhão Deixa eu parar Tem que ser desde o começo Você tá parando Toda hora Não, não posso Sai de perto Sai de perto, ninja Deixa eu tentar ajudar O mudinho lá Pera aí Vai lá Desce o carro aqui Então Vamos sentar aqui Onde que eu parei? Começar de novo? Sim Então Aí, o bicho papão lá Que eu te falei Lembra? Sim Você tá trabalhando um monte Pra as coisas voltar ao normal Pra as coisas voltar ao normal A gente fazer o nosso passeio Que a gente sempre faz A gente ir no parquinho Entendeu? E pras coisas ficarem bem Sim Não é pro seu mal, entendeu? É que eu tenho medo De ser deixada de lado de novo Não, meu amor Tá doida? Por que você acha que eu iria fazer isso? Eu tô trabalhando Pra as coisas ficarem bem Eu, o titio ninja Porque eu já fui deixada de lado antes Mas isso não vai acontecer Né, Tadinho? O que que deu? O que você tá fazendo, cara? Não sei o que você manda aqui Foi sem querer Foi sem querer Por quê? A gente não tá trabalhando Pra que as coisas fiquem bem? Eu tava, né? Não sei você Tá ligado? Ah, mano Aí é com você, tio A gente nem ficou o dia todo junto Né, Tadinho? Mano, teve uma hora lá Que você sumiu Não sei o que você foi fazer Já ficou pro estresse Já, mano Tô melhor sim, meu amor Obrigada Certo, minha filhinha? Então, tipo Vocês Andam com o tio mudinho De Com o carro lá Não é à toa, sabe? Mas é que nós Somos muito pequenas Nós não conseguem entender O que tá acontecendo É que vocês São muito pequenininhas Pra Pra entender as coisas ainda Entendeu? Nós ficamos inseguros Inseguros vocês não estão Vocês estão muito seguros Aí você pode ter certeza Não, mas eu fico com medo De ser deixada de lado Ou que você Não Não sei Que eu te incomodo Eu acho Não incomoda não, minha filhinha É que às vezes O papai não tem Tipo, tem dias Que a gente tá um pouco Sem tempo, sabe? Uhum E não é por mal Tá bom Tudo pra proteger vocês Entendeu? Sim Por que a tia Beca A tia Lolena sumiu? O que? Por que a tia Beca A tia Lolena sumiu? Então É É Elas foram fazer uma viagem E por que elas não deram tchau pra gente? É que foi meio que urgente, sabe? Elas estão bem? Em segurança? Oi? Elas estão em segurança? Aconteceu alguma coisa? Sério? Calma aí, Vidinha Acho que sim, Vidinha Uma vez A mamãe Barbie Ela foi viajar Ela nunca mais voltou Como assim? A mamãe Barbie Ela cuidava de mim E... Um dia ela viajou Tá muito longe Ela nunca mais voltou Virou uma estrelinha Mamãe Barbie Galera Eu não vou mentir pra você não Sabe? Sei que... É... Bom... A titia Becca Ela também virou uma estrelinha O que aconteceu? Então... A gente não sabe ao certo Eu... Eu acho melhor nós não falar pra Valentina Isso É... Cadê a Valentina? Ela tá lá Melhor não falar isso pra ela Não... A gente tem que... É... Eu já passei e por isso dói muito Você sabe como é Sim É melhor nós não falar pra Val O que que eu ouvi meu mano? Tá bem? Tá suave Zika? Suave? Ah tá Valeu É que você já passou por isso né? Você sabe como que é Eu sei Então é melhor não falar nada Então tá Posso confiar? Lucía? Sim Eu vou cuidar da Val Eu vou fazer ela não pensar nisso Então tá Você promete que vai ficar tudo bem E ninguém mais vai virar estrelinha? Ninguém mais vai virar estrelinha Eu não quero perder você papai Você não vai me perder minha filhinha Vai dar tudo certo Eu não quero perder meu irmão e nem ninguém Eu tô com medo Relaxa vai dar tudo certo Te amo filhinha Vamos lá aqui Vamos sair desse clima pesado Vamos rapaziada Bora, bora Nossa A gente tá falando som de rádio Gente, o que que tá acontecendo aqui? Você pode escutar isso? Não Nossa Me liga A gente tá me ligando Quem tá me ligando? Oi, Vidinha Tamo aqui no posto Aqui embaixo Sabe qual é? Sabe onde é? Eu vou te mandar like Tá bom? Beijo Cuidado com a rua, menina Cuidado com a rua, menina Pudim Oi Ué Você tá bem? Uhum Nossa, eu pensei que era o chefinho Cadê o Pudim? Oi Vocês vão comer? Tá bem? Sim, sim Vou lá comer, tio Tá meio triste, parece Não, tá tudo bem O papai tava esperando que vai ficar tudo bem Viu Val Não sei como você tá triste Não, vai ficar tudo bem Viu Olha que saudade de vocês Eu também tava com saudade Você nem me responde Desculpa, os últimos dias tão tensos Ah, então tá bom Já movi uma linha Não vou deixar nada acontecer com você Viu Val Ah É Obrigado Não vou deixar você também não Você viu que o tio mandou pra você a foto de um cachorro que eu vi na rua? Uhum Você nem viu, né? Ah O cachorro bom Eu mandei a foto pra você Deixa eu ver se você viu Não viu ainda Ele quase me mordeu pra tirar uma foto pra você e você não viu Vou mandar outra que eu vi Que lindo A tia, a tia mandou essa foto também Pede pro papai um desses Sim, nós vamos pedir Eu pedi o meu papai Cachorrinho bom Ele falou que ia dar Ah, aí sim Esse cachorro é bem bonito, né? Muito lindo Depois você manda pra Val Que eu não tenho o número dela não Pra ela ver Pode deixar Nós vamos Não temos o número Vai com o papai Tá bom? Diz um beijo Tá bom Se cuida, viu? Fica feliz Beijo Não fica triste não Tchau, Val Não, eu tô feliz Depois a gente vai pra revoada Tá Tá bom Me leva aí voada Um beijo Um beijo Se cuida, vocês Eu tô com fome Eu também, um pouco Tá com o tio dormiu? Tô aqui, tô aqui Tô esperando a mãe dela Tá vindo aqui Valeu, mano É nóis Tô junto, Zico É bigalo? Oi? É bigalo? Não É que tá difícil a situação aqui, sabe? O que foi que ela tá triste? Nada Os dias são complicados hoje E ela ficou triste Que eu não dei muita atenção pra ela Mas o papai também falou comigo Me picou Falou que eu tinha ficado a casinha Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto